Você está procurando dicas de emagrecimento na internet e você para nesse paradigma. O que é mais importante para a emagrecer? Será que é a dieta ou será que são exercícios físicos? Aqui é o Lucas Fustinoni. Todas as semanas temos vários vídeos com dicas de saúde, dicas de medicina. E a gente tem alguns vídeos que a gente fala sobre alimentação correta, qualidade de vida. E muitas pessoas perguntam o que é mais importante se colocassem uma balança para perder peso. Será que é a dieta adequada ou exercício físico? Então, existem alguns estudos que compararam qual o peso de cada relação. E para tentar descobrir o que é mais importante, lembrando que a associação adequada é o importante, sempre procurar um professor de equação física, um nutricionista, um médico, para estar fazendo essas mudanças de vida. Então, fizeram um estudo com aborígenes, com índios, digamos assim, da Tanzânia, comparando com uma pessoa sedentária que vive numa dieta americana. E pegaram pessoas, então, da Tanzânia, que viviam nessas tribos, que faziam o dia de exercício, mais ou menos semelhante à pessoa dos Estados Unidos, com a dieta inadequada e ele com a dieta adequada. E descobriram, então, que a dieta, gente, é mais importante. É muito importante a gente cuidar com a dieta, porque os estudos mostraram também que, mesmo a pessoa que está em dieta, às vezes, ela acaba fazendo consumo excessivo de caloria, com as calorias que não são boas. Ela mesma subestima as calorias que ela está consumindo. E, já em relação à dieta, nós temos um vídeo que a gente fala sobre essas dietas malucas, que tem que tomar cuidado. E, muito importante salientar, que dieta é diferente de regime que a pessoa vai fazer durante um período. A gente tem que tentar se adequar àquela que mais diz respeito a gente, o que a gente gosta, como são nossos hábitos, nossa rotina. Não adianta fazer um período ali. Então, você conciliando esses dois, exercício físico e dieta, vai ter um benefício bacana. Mas, entre o peso dos dois, a dieta ainda é mais importante para a saúde. Tá bom? Mas, muito importante o exercício físico também. Então, nós temos vários vídeos sobre esse tema aqui no canal Eclare. Espero você assistindo eles aqui. Também tem bastante novidade. Então, e se você ainda não se inscreveu, clica no botão de se inscrever para receber toda semana as novidades. Tá bom? Lucas Sushinoni, de Curitiba. Um forte abraço e até a próxima.